Fabino Reis, Socorro, volume 1 Você diz que me ama, que é minha mulher E me leva pra cama, faz de mim o que quer O teu cheiro me assanha e me deixa doidinho Eita paixão gostosa, nosso amor é assim Me dá, me dá, me dá, me dá só mais um beijo Me dá, me dá, me dá, o teu amor que deseja Me dá, me dá, me dá, hoje eu estou no ponto Nada vai apagar, o fogo que acende a gente Me dá, me dá, me dá, me dá só mais um beijo Me dá, me dá, me dá, o teu amor que deseja Me dá, me dá, me dá, hoje eu estou no ponto Nada vai apagar, o fogo que acende a gente E agora eu quero convidar o meu amigo Anjinho do Teclado Para cantar comigo, é com você Anjinho Quando estamos juntinhos, você me dá carinho Entregando um pro outro, eita moça, padinho Com você bate tudo, já liberou legal Tudo é diferente, já virou carnaval Me dá, me dá, me dá, me dá só mais um beijo Me dá, me dá, me dá, o teu louco desejo Me dá, me dá, me dá, hoje eu estou no ponto Nada vai apagar, o fogo que acende a gente Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá só mais um beijo Me dá, me dá, me dá, o teu louco desejo Me dá, me dá, me dá, hoje eu estou no ponto Nada vai apagar, o fogo que acende a gente Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá só mais um beijo Me dá, me dá, me dá, o teu louco desejo Me dá, me dá, me dá, hoje eu estou no ponto, nada vai apagar, o fogo que acende a gente Me dá, me dá, me dá, me dá só mais um beijo, me dá, me dá, me dá, o teu louco desejo Me dá, me dá, me dá, hoje eu estou no ponto, nada vai apagar, o fogo que acende a gente É isso aí Fabinho Reis, com prazer imenso participar do seu primeiro CD, um abraço de anjinho dos teclados